Na tarde da última sexta-feira, uma guarnição da Brigada Militar que realizava o patrulhamento de rotina nas proximidades do Presídio Estadual de Erechim foi avisada pela Sala de Operações sobre um veículo em que o indivíduo havia arremessado objetos para dentro da penitenciária. Os policiais iniciaram as buscas e logo encontraram um veículo com duas pessoas em seu interior, um homem de 37 anos que foi preso em flagrante e um adolescente de 16 anos que foi apreendido. No telhado da casa prisional foi encontrado o pacote arremessado pela dupla. Em seu interior estava um celular.